Os misturadores em escala piloto da série AX da Silverson são ideais para a produção em pequena escala, pesquisa e desenvolvimento e análise de controle de qualidade em todos os setores. Eles são adequados para a mais ampla gama de aplicações, mistura, emulsificação, homogeneização, desintegração e dissolução, com uma eficiência e flexibilidade inigualáveis por outras máquinas. Com uma capacidade de até 50 litros e uma gama abrangente de telas intercambiáveis e conjuntos de mistura disponíveis, eles oferecem versatilidade incomparável e meios precisos para a escalabilidade do laboratório para a produção piloto ou industrial.